Essa fera aí, meu, o louco bicho, pra quem quer passar o estimular, carecas de saber, bicho, o louco bicho! Turma, eu sou o professor Souto e eu vou falar um pouquinho de densidade e massa específica, densidade e massa específica entrando no assunto mecânica dos fluidos, tá? Vamos entender, na verdade, densidade pode ser a mesma coisa que massa específica ou não. O que você precisa entender é assim, vamos imaginar então um bloco de alumínio, tá? Compacto e aqui o alumínio, o alumínio tem a densidade, ou melhor, a massa específica de 2.700 kg por metro cúbico ou 2,7 gramas por centímetro cúbico, tá? Se nós pegarmos então um metro cúbico de alumínio, ele terá 2.700 kg de massa. Se nós colocássemos esse bloco dentro da água, obviamente o bloco sozinho iria afundar. Por quê? Porque a densidade do alumínio é maior, ou no caso a massa específica, é maior que a densidade da água. Ou, podemos dizer nesse caso, que ele afunda porque a massa específica dele é maior que a densidade da água. Então ele vai afundar. Veja, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, enquanto que o do alumínio é 2,7. Então se o alumínio tem maior, tem mais massa específica, ele vai afundar. Agora eu pego esse mesmo bloco de 2.700 kg de alumínio e coloco dentro de uma caixa de peso desprezível, tá? Essa caixa não tem peso, imagina que é uma caixinha bem leve e ela tem um volume de 3 metros cúbicos. Aí eu te pergunto, por que essa caixa está boiando? Por que a densidade deste objeto é menor do que a da água, então ele boia, ela vai boiar. Como é que eu faria a conta? Densidade é massa sobre volume, a mesma coisa que massa específica. A única diferença é aqui a densidade, eu posso ter, por exemplo, esta situação problema. Agora, a massa específica fala especificamente de um determinado material compacto, tá? Então você tem aqui um pedaço, um bloco de ouro, etc e tal. Se você pega essa peça de ouro e coloca aqui, ela vai flutuar. Se você colocar direto, ela vai afundar, né? Sem a caixa por fora. Mas, resumindo, a massa, a massa aqui total, desprezando a massa da caixa, é de 2.700 kg. O volume dessa caixa é de 3 metros cúbicos. Aí, 3 vezes 9,27, então nós temos aqui 900 kg por metro cúbico. Turma, então, ó, qual é a densidade desta peça? Eu vou pegar a massa de alumínio aqui, vamos desprezar a massa da caixa e vai ficar. A densidade é o alumínio que está dentro, 2.700 kg, dividido pelo volume que é 3 metros cúbicos, tá? Aqui nós temos uma densidade de 900 kg por metro cúbico. Vamos analisar, isso é importante você memorizar, ó. A densidade da água eu posso escrever de 3 formas. 1 kg por litro, quer dizer, cada litro tem massa 1 kg. 1 grama por centímetro cúbico, lembrando que centímetro cúbico e mililitro é a mesma coisa. Ou 1.000 kg por metro cúbico, porque assim, 1 metro cúbico são 1.000 litros. Se cada litro tem 1 kg, então nós entendemos que 1 metro cúbico terá 1.000 kg. Veja que a densidade desta peça é menor do que a densidade da água, então ocorrerá o que? Dela flutuar, certo? Turma, então a diferença entre densidade e massa específica. Massa específica é uma peça maciça de alumínio. Eu vou calcular a massa específica do alumínio, a massa específica do chumbo, a massa específica do ouro, tá? E a densidade não, a densidade é como aqui, eu peguei uma peça de alumínio, coloquei dentro de uma caixa de 3 metros cúbicos, aí o volume externo que me interessa, assim eu calculei uma densidade misturando vários materiais, tá? Oi, turma, eu sou o professor Souto? Não, não é isso. Volta. Eu vou falar sobre... Que merda. Eu vou falar sobre pressão... Tá gravando? Eu vou falar sobre pressão, vamos chamar pressão P? Pressão, turma, é força sobre área, tá? Força sobre área. Então, as unidades que nós vamos utilizar no sistema internacional são força em newtons e a área em metro quadrado, tá? Essa unidade, newtons por metro quadrado, também é conhecida como pascal, tá? Então, P-A, pascal. Bom, como a unidade... Desde o meu tempo de criança que isso é assim. Então, o senhor pascal, né, acaba de dizer aí. Vamos dar um exemplo? Bem, nós temos aqui um pino que eu vou... Um prego, vai, vamos dizer assim, tá? Vamos aplicar aqui uma força de 100 newtons, tá? Esse prego, por que que ele tem chance de penetrar no material? Aqui, vamos imaginar aqui um concreto. Porque quanto menor é a área, se você mantiver a mesma força, se você vai diminuindo a área, é isso que é cobrado hoje, tá? Essa noção de grandezas. Então, se eu vou diminuindo a área, a pressão vai aumentando, tá? Então, repare, ó, se eu for diminuindo a área, se a força for constante, nós vamos aumentando a pressão. Por isso que o prego é o prego, e ele é assim, porque ele tem um poder de penetração muito grande, né? Poder de penetração prego, muito bem. Agora, vamos ver. Eu vou pegar a mesma força de 100 newtons, tá? E vou bater aqui numa placa apoiada nessa mesma superfície de concreto. Só que agora eu aplico uma força de 100 newtons, você começa a perceber intuitivamente que a gente não vai colocar, conseguir enfiar essa placa aí no concreto, né? Por quê? Porque eu aumentei a área. Então, quando eu aumento a área, o que faz a penetração é a pressão, né? Nossa. Aumentando a área... Adoro! Para! Choquei! Diminui a pressão, né, turma? Então, aumentando a área, diminui a pressão. Então, por exemplo, se você dá um soco ou dá um tapa, o que machuca mais? Porque o soco, a área é menor, é a mesma força numa área menor. Já um tapa, você já aumentou a área, você diminuiu a pressão, entendeu? Então, esse é um conceito importantíssimo. Agora eu vou fazer aqui um elevador hidráulico, para vocês entenderem essa relação força sobre área. Vamos fazer um cálculo? Turma, uma aplicação de pressão, né? Vamos imaginar aqui, ó. Aqui tem um elevador hidráulico, aqui é uma bomba, que bombeou o óleo. O óleo, depois, como a pressão é distribuída, aí eu vou ensinar. Mas imagina aqui, ó. Aqui, na verdade, nós temos a mesma pressão, tá? Porque é o mesmo líquido, então teremos a mesma pressão na mesma altura. Vamos entrar depois na lei de Stevin, vocês vão ver como é que funciona isso. Mas considerando aqui a mesma pressão, então presta atenção. Aqui nós temos a pressão exercida, é a mesma, tá? Porque é o mesmo líquido. Vamos entendendo isso devagar. Sendo a mesma pressão, é o seguinte. Eu tenho aqui um carro de massa mil quilogramas, ou uma tonelada. Mil quilogramas vezes a gravidade vai dar o peso do carro. O peso do carro é de 10 mil newtons. Vezes o G, que é 10, daria 10 mil newtons, né? Então, nós temos aqui a pressão, pressão é força sobre área, não é verdade? Como a pressão na base do carro é a mesma pressão aqui, nós temos a mesma pressão, então. A relação força-peso do carro, peso do carro, dividido pela área, é a mesma força sobre área aqui do lado direito. Então, vamos colocar aqui a área 1 e aqui a área 2, tá? Então, eu vou colocar a área 2, que é do carro, e a área 1, que é da bomba hidráulica. A pergunta é, qual é a força que a bomba hidráulica deverá fazer? Vamos ver? Então, eu faço peso do carro, vou precisar apagar aqui a lousa para continuar, esse pedacinho. Então, vamos fazer a conta a partir daqui. Então, veja bem, turma. O peso do carro, eu vou substituir 10 mil, né? Então, 10 mil. Dividido pela área do apoio do carro, que é aproximadamente 20 metros quadrados. 20 metros quadrados e 10 mil nímetros, tá? Qual é a força que a bomba hidráulica deverá fazer se a área é de meio metro quadrado? Vamos ver? Então, simplesmente, eu vou passar a seguinte cálculo. Vou fazer o seguinte cálculo. Presta atenção, ó. 10 mil dividido por 20, eu vou simplificar este zero aqui, com este zero aqui. Mil dividido por 2 dá 500. Vamos passar o meio multiplicando? O meio está dividindo, ele passa multiplicando? 500 vezes meio, 250. Então, nós temos aqui, 200, 250 newtons. Equivale a um peso de 25 quilogramas, tá? Então, você viu o que aconteceu? Nós temos aqui uma força que equivale a um peso de 25 quilogramas. Enquanto que o carro tem seus mil quilogramas. Viu como é a ideia da pressão? Turma, vamos entender um pouquinho agora a tubulação em U. É assim, ó. Eu vou criar um vácuo aqui desse lado. A pressão aqui é zero. Desse lado direito, aqui, nós temos a superfície da água. O que está em verde aqui, a água de hipopótamo. Água de hipopótamo verde. É que não tem, os caras não compraram caneta azul para eu desenhar, né? Fazer o quê? Aí, aqui a água de hipopótamo é verde, tá? Aqui... Esse é o Tião bravo. O Tião está bravo porque eu falei que ele não comprou caneta azul. Aqui, ó, vai imaginar o seguinte. Você tem... Nós temos aqui na Terra, a superfície da Terra, tá? Superfície da Terra, 100 quilômetros de coluna de ar. Esses 100 quilômetros de coluna de ar exercem uma pressão a cada metro quadrado de 10 a 5 newtons. Então, isso seriam 10 mil... Turma, olha que interessante. 10 a 5, ou melhor, 100 mil newtons por metro quadrado, tá? Então, você tem 10 mil quilogramas por metro quadrado de peso de coluna de ar. Olha que louco. Isso. Aí, você fala o seguinte. Mas como é que é isso? Aí, eu vou igualar isso. Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. E isso é uma atmosfera. Então, uma atmosfera são 100 quilômetros de coluna de ar, tá? Ai, desculpa. Ai, nossa. A água já é verde, ainda eu... A água já é verde, ainda eu espirro. Meu, aí, o que acontece aqui? Como a pressão aqui é verde, como a pressão aqui é zero, se eu for medir aqui a altura da coluna de ar, nós vamos ter aqui 10 metros, turma. Olha que interessante. Então, eu posso dizer... Pode? Posso dizer? Pode? Posso dizer o quê? Porque posso dizer que uma atmosfera... Hã? Como é que é? Ixi, deu pau no som. Eu posso dizer que 10 metros de coluna de água é igual a uma atmosfera, tá? Olha que bacana. Uma atmosfera é igual a 10 metros de coluna de água, tá? Muito bem. O interessante é que se nós tirarmos a água, por exemplo, e colocarmos mercúrio, tá? Se eu tirar aqui a água e colocar mercúrio, que é o Hg, presta atenção, ó. Se nós colocarmos o mercúrio... Tá? Aqui o metal líquido que você conhece. Turma, então, aqui nós vamos ter mercúrio. Mercúrio, agora é mercúrio, tá? Criei o vácuo aqui. A pressão atmosférica... Uma atmosfera continuará, ó, 100 quilômetros de ar, exercendo pressão nesta superfície aqui. Nós teremos no mercúrio... Essa diferença, esta altura, daria 760 milímetros de Hg, ou 76 centímetros. Então, presta atenção. Eu posso dizer, então, professor, que uma atmosfera é a mesma coisa que 76 centímetros, ou 760 milímetros de Hg? Sim. Da mesma forma que se eu colocar a água aqui... Vamos colocar a água novamente? Vamos. Então, como é que era? Se agora aqui é água, como é que vai ficar aqui? E 10 metros de coluna de água? Então, vamos fazer... Eu vou fazer isso aqui e vou fazer o exercício ali do mergulhador ali, que está à sua direita, tá? Para a gente fazer o exercício. Então, se aqui é água... Se aqui é água, nós temos 10 metros de coluna de água, que é a 1 atmosfera, que é igual a 1 atmosfera, tá? Vamos perguntar para você, então. Aqui nós temos os 100 quilômetros de coluna de água, coluna de ar. Aqui nós temos 100 quilômetros de ar. Tá? Na superfície do mar, no mar aqui, temos uma atmosfera. Então, exatamente aqui na superfície temos uma atmosfera. Turma, qual seria a pressão aplicada no mergulhador? Vamos chamar de PN. Qual a pressão exercida no mergulhador? Muito bem. Descendo 10 metros, 10 metros nós temos um acréscimo de quantas atmosferas? Muito bem. Uma atmosfera. Então, espera aí. Uma atmosfera da coluna de ar, mais uma atmosfera da coluna de água, dos 10 metros de coluna de água, que equivalem a uma atmosfera, nós temos, então, a pressão exercida no mergulhador de duas atmosferas. Turma, antes de entrarmos na lei de Stevin, eu gostaria de trabalhar a fórmula. Mostrando que, eu gosto de falar que uma fórmula, de repente, ela não cai do nada, né? Veio do nada, assim. De repente, o cara fala, nossa, de onde ele tirou isso? Então, vamos imaginar aqui uma superfície de um líquido e aqui o fundo, tá? E aqui nós temos um objeto cilíndrico. Tudo bem? O que acontece? Qual é a pressão? Não é força sobre área? Então, só que a força, qual é? Não é a força peso do cilindro? Vamos colocar aqui o peso. A força não seria a força peso do cilindro dividido pela área? Imagina que esse cilindro é um cilindro imaginário de água, tá? É um cilindro de água. Cilindro imaginário de água. Muito bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Peso da água. Não é massa vezes a gravidade? Não é massa vezes a gravidade? Tá. A área continua a área. Só que, se eu multiplicar, isso aqui não é uma divisão, concorda que eu vou aproveitar essa altura para a gente trabalhar com o volume, o volume de água que interessa. Então, só que tem um detalhe, parece meio matemágica aqui, tá? Mas é interessante para você ver. Se nós multiplicarmos por 10 e dividirmos por 10, eu não vou alterar essa conta. Eu posso multiplicar por 1.000 o numerador e dividir por 1.000. Vai alterar alguma coisa? Não. Então, multiplicando o denominador e o numerador por h, nós não vamos alterar em nada essa fração. Só que, área da base vezes a altura, isso é volume. Isso daqui, é volume. Volume do cilindro. Agora você vai entender de onde vem essa ideia. Turma, massa sobre volume. Aqui, lembra alguma coisa? massa sobre volume. Lembra o quê? O que que lembra massa sobre volume? Não lembra densidade ou massa específica? Como é um um cilindro de água, eu não vou colocar densidade, eu vou colocar massa específica, porque é um material maciço, vamos dizer assim. Então, vai ficar densidade ou massa específica, que em alguns momentos o examinador vai falar que é densidade, densidade da água. Não tem problema, tá? Você vai entender. Então, isso aqui é densidade GH. Então, pressão, você vai entender como massa específica ou densidade, gravidade e profundidade. Então, isso aqui é massa específica ou densidade, nós vamos colocar aqui de maneira geral como densidade específica ou densidade, simplesmente. Eu coloco densidade porque é a mesma coisa nesse caso, nessa aplicação, é a mesma coisa que massa específica, tá? Aqui nas fórmulas a gente coloca o mi, essa letra é a letra mi que representa a densidade e você vai encontrar essa mesma letra em vários livros. Aqui é a aceleração da gravidade, a aceleração da gravidade, gravidade, e aqui a... Eu queria um pano, deixa eu ver, peraí, só onde está o pano? Ó, é a altura, aqui é a profundidade, no caso do líquido aí é a profundidade, tá? Aqui é a profundidade do líquido, profundidade. Tudo bem? Então, mi GH, continua tudo no sistema internacional, densidade, quilogramas por metro cúbico no sistema internacional, tá? Aceleração da gravidade, metros por segundo ao quadrado e altura ou profundidade em metros, tá? Ís... Eu nunca mehr ... eu nunca mais eu nunca mais leaking... Tu me parla? Pero... tenho up eu nunca mais eu nunca mais eu nunca mais Nós기가 angeada, Obrigado.